Salve a banda, salva os demônios e nada mais, olha eu aqui de novo, Malik, feiticeiro que manda Malik Por que estou aqui de novo? É que eu esqueci pessoal, acabei esquecendo, é tanta coerinha, acabei esquecendo Um detalhe muito importante no recado mais cedo que eu dei do verme, rato, não sei se eu chamo de rato ou não sei se eu chamo de verme Acho que é a mutação, verme e rato, uma mistura de verme e rato, então acabei esquecendo No decorrente do print que mandaram para mim, desse verme e rato aí, falando, desmerecendo o prato que comeu A gente ter aberto o portão da nossa casa para recebê-lo, tentar ajudar uma pessoa que já estava ferrada Já estava aí devendo para banco, já tinha passado por vários terreiros, já estava todo lascado A gente tentou ajudar o lascado e é isso daí que acontece, mas serve de lição, serve de aprendizado Serve de aprendizado Então, esse verme que já está lascado, está sem caminho, está ferrado Eu acabei esquecendo de um detalhe muito importante Porque nesse print aí, ele desmereceu nossas entidades, desmereceu o Exu, o chefe da casa, chamando de Kiumba Então, eu queria dizer que esse Kiumba, ele sempre fez a gente ficar, sempre, sempre, porque não é as primeiras batalhas Eu já enfrentei várias batalhas, várias guerras, contra outros terceiros Então, sempre, sempre, ele fez que a gente tivesse sempre 21 passos em frente Sempre 21 passos em frente E é isso que eu queria dizer para esse rato verme Não importa o que você faça, não importa quem você procura, não importa Sempre estarei 21 passos em frente, sempre, sempre vai ser assim Mas sempre vai ser assim E esse Kiumba, que você falou, que é Kiumba, né? As entidades aqui do terreiro Ele pediu que a gente guardasse o seu sangue muito bem guardado Pediu que a gente guardasse, eu não entendi no momento, mas Eu sempre obedeço, eu sempre obedeci Eu sempre obedeci seu set, seu trocar a rua, sempre obedeci E eles pediram que fosse guardado o seu sangue E está muito bem guardado É isso que eu queria falar para você A Lupa